Como foi? D.M. Sabe? Muito bom. Muita sobra pra mim. Que graça. Portanto, você me responde com pijama do Jair de Pazinho. Que é muito mais legal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você vai vir aqui. Eu já vou te ajudar com as meninas aí. Gente. Tá bom. O patrão falou, tá calado, né? É, é, é. O lugar é pra discutir, certo? Mas, minha patéia... Você da cara toda de louçaço. Eu tô lento e cabelo leão. Eu tô sempre desmateria, você vê? Gente, eu vou dar uma salva de palmas para a Jair. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Obrigado.